Salve, gente! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo seguinte saiu a lista oficial da PlayStation Plus Jogos de Graça do mês de dezembro de 2021. São jogos que, na minha opinião, são jogos bons e, se eu não me engano, já é a décima vez, décimo mês nesse ano que vazam os jogos antes, né? Eu tinha até passado essa lista vazada, se eu não me engano, há uma semana atrás e hoje, quarta-feira, dia 1º de dezembro, a Sony vem e confirma a lista vazada. Na minha opinião, como eu falei, são bons jogos, tá? Muito melhor do que a dos últimos meses que vem tendo aí, tendo Godfall, Mortal Shell e LEGO DC Supervilões. São jogos que, na minha opinião, vão agradar bastante gente porque poucas pessoas que eu sei têm o Godfall, foi um jogo que vendeu pouco e parece um jogo bom. Um jogo que eu não joguei e eu sempre tive vontade de estar jogando. Agora é a hora PS5 e PS4, Godfall Challenger Edition, muito legal, tá aí na PS Plus desse mês de dezembro. O próximo jogo é o LEGO DC Supervilões, que eu não conheço, vou ser sincero, nunca joguei, eu não me interesso muito por esses jogos de LEGO, mas pra quem gosta, cara, é só adicionar a conta mesmo, tá aí, mano. LEGO DC Supervilões, se for um jogo legal, é bom dar uma chance a ele estar testando aí assim que cair na Plus, mas interessante. E o outro pra finalizar é o Mortal Shell, esse daqui é um game sensacional, eu joguei ele na época no Xbox e, sério, esse daqui vale muito a pena. É um estilão Souls, só que com algumas mecânicas diferentes, uma mecânica que você vira uma pedra e essa pedra, teoricamente, é a sua defesa, seu escudo. É uma mecânica diferente, é muito bacana, viu, gráficos bem bonitos também, e talvez agrade bastante a gente porque também não foi um jogo que vendeu tanto. Então se você não comprou na época o Mortal Shell, tá aí, é uma boa oportunidade. Demorou, gente? Vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu, daqui a pouco tem mais vídeo e é isso, valeu!